O que já acontece quando o presidente Bolsonaro vai almoçar no restaurante? Olha só. O povo levanta, vai falar com ele, deixa o próprio vai falar com ele e vira maior festa. Acompanha o vídeo. O povo levanta, vai falar com ele. O povo levanta, vai falar com ele. O povo levanta, vai falar com ele.